Nesse mundo nasce, tudo pela ti, um ventas pendêchum, aprende sentar, aprende rastar, esse namandana chum. Um ambiente modesto, pobre e feliz, trabalho corremão quem criou. Um beijo do panho de um prendê sorris, um prendê de mamãe e de mamãe, um prendê concheger, cantar, gritar a liberdade. Pô já grandi, sabido falar, para as escolas mandam bar, para aprender a ler, aprender a escrever, esse nam se na minha nome, na minha juventude, tudo era banal, na meia de bondade e amor. O mundo era outra coisa, um jeito diferente, tinha medo de esbaldade maior, e a momba de correr, e a momba de mudar. Um sai para estrangeiro, carregar o friseiro, na meia de enfermação, tive sabe Margos, sete mar no Corê, tudo sempre aventura. Na evolução da vida, uma preta, uma preta, uma branca, um caro é mundo inteiro, uma torre, da busca progresso, da cumprir um destino, nesse mundo sem cal que Deus dá, machta sente feliz, e ter nascido, e ter nascido, quebrada. Manda sente feliz, e ter nascido, quebrada. É o mundo nascer, tudo no pé lá, um bêndas bem deixou, aprende sentar, aprende rastar, esse nome se na minha noite, na minha juventude, tudo era banal, na meio de bondade e amor, o mundo era outra coisa, um jeito diferente, tinha menos valdade, mas o outro, não me lembra, não me lembra, não me lembra,